Na próxima segunda-feira, dia 28, as repartições públicas de Aracaju e do Estado não vão funcionar. A Prefeitura da Capital e o Governo decretaram um ponto facultativo por causa do Dia do Servidor Público. Mas os hospitais e serviços emergenciais funcionam normalmente. Os mercados centrais de Aracaju também vão abrir em horário normal.